Olá meninas, hoje é mais uma receitinha saudável, como eu faço as minhas papas de aveia. Já tenho aqui o tacho de cima no fogão, vou colocar... Estão a ver? O que eu coloquei é... Alpro de amêndoa, que eu adoro e tem por cada 100 ml tem 24 calos. É o único que não me faz enjoar, porque eu enjoo com muita facilidade, mesmo muita facilidade, vocês não imaginam. Boto flocos de aveia ou pufarinha de aveia, vou botar... 4 colheres de sopa. Coloco meia colher de sopa de linhaça. Coloco um pouco de sementes de chia, aquilo que vocês acharem. Este preparado que eu coloco, tem sementes de chia, tem sementes de linhaça e tem bagas de goji. Coloco canela a gosto e por fim uma banana... Uma bananinha. E isto fica no fogão até ferver e ficar uma papa bastante consistente, onde... Onde a banana vai tipo derreter e ficar uma papazinha bastante consistente. Estão a ver? E faço ovo grotar novamente. Bebida de soja de amêndoa. Flocos de aveia ou farinha de aveia, conforme vocês queiram. Linhaça amarela. Linhaça amarela. Sementes de chia, que estas são misturadas com sementes de chia, sementes de linhaça, sementes de girassol... Ainda tem bagas de goji, canela e uma banana. Isto fica agora aqui um bocadinho a cozinhar e já vos mostro qual é o resultado final. Estão a ver? Estão a ver? Está com esta consistência. Já está cozinhado a banana. Eu deixei ainda ficar alguns pedacinhos de banana porque eu gosto de sentir a banana na boca quando se está a comer assim ainda por desfazer. E agora vou colocar num piercing. E foi assim o resultado. Estão a ver? Flocos de aveia com banana. Feitinhos, olhem, está a sair o vapor. Prontos a comer. Isto é um pequeno almoço muito saboroso, muito nutritivo. Não tem gordura quase nenhuma. E também para um jantar ou um lanche, eu utilizo como jantar. Portanto, para quem tiver uma reeducação alimentar, é muito, muito bom. Desde as sementes de chia, desde as sementes de linhaça, o flocos de aveia, a banana ou a canela para o metabolismo acelerar. É muito, muito bom. Bom, meninos, espero que tenham gostado deste papas de aveia para vocês, para um lanche, um pequeno almoço ou para um jantar. Adeus, um bem-aja e um beijo no vosso coração. Tchau. Tchau.